Doutora Luciane, prazer em tê-la aqui. Prazer, Tatá. Doutora Luciane, por que a gente dorme? Porque no meu cronograma me atrapalha. Por que é importante dormir? Comente, cite-me tua resposta. Bom, o sono a gente precisa, não é, a gente não fica hibernando durante o sono. Tem muita função que é desempenhada pelo organismo só durante a noite. Então a gente precisa dormir. Se eu dormir com o meu Waze, eu vou me arrepender? Não sei. Aí depende, né? Se eu dormir com o seu Waze, eu vou me arrepender? Não, bom, se ele é Waze, né? Provavelmente. Bom, eu liam na internet que existe uma técnica pra pessoa pra dormir rapidamente. Ela respira durante dez vezes, para oito respira sete, você dorme rápido. Dorme rápido mesmo ou porque a técnica dura uma hora e vinte? Pode ser. Se você faz algum exercício monótono, isso geralmente gera sonolência. Contar carneirinho. É, contar carneirinho. Como é que surgiu isso? Por que carneiros e não Williams-Vax, Belutz? Por que o carneiro? Porque, na verdade, você fica contando de maneira monótona. Mas pode ser qualquer tipo de animal? Pode, qualquer tipo de animal. Boquete noturno. Mito ou realidade? Não sei. Bom, é... Uma pessoa que tem apneia do sono e para de dormir durante sessenta vezes, durante três minutos, isso muda para vinte e cinco anos. Posso avisar a família? É, isso realmente é preocupante. É considerado óbito uma apneia que dura de mais de três semanas? Mais de três semanas direto? É, provavelmente. Provavelmente faleceu. Meu avô não está mais aqui, é isso? Você acabou de me dar essa notícia que nós não havíamos na nossa família reparado. Quem se dá melhor na conchinha? O lado côncavo ou convexo? Acho que vai depender da preferência de cada um, né? É, e se você... Como é que eu faço para reanimar um membro morto devido a uma conchinha? Depende, né? Do que você está fazendo, com quem você está dormindo. Vai depender. Pessoas que dormem com vários travesseiros, solidão ou sinal de riqueza? Sit-me. Às vezes tem pessoas que têm refluxo, por exemplo, então a gente pede realmente para que não durma a zero grau, que durma com a cabeceira um pouco mais elevada. Essa coisa de sonhos, se eu sonho com um cavalo, eu acordo e estou na minha cama e esse cavalo não está comigo, qual a idade do cavalo? Sit-me e comente-me. Não sei te dizer. A senhora não trabalha com cavalo. Não trabalho com cavalo. Legal. É perigoso jogar um pão na boca de quem está dormindo? Comente e sit-me. O pão? Se ela estiver dormindo de boca fechada, não vai entrar, né? Maravilhosa. É se uma pessoa está dormindo sozinha e ela dorme pouco, e ela acorda, e ela levanta e ela baixa. É a macarena? Talvez, se ela estiver com isso na cabeça, não sei. Qual a diferença entre o sumamono e o hot rum? O quê? Perdoe uma hora para você essa pergunta. Muito obrigada, doutora. Seja bem-vindo ao nosso programa.